DJ Samuca tá tocando, esse cara é sininho O baile vai a loucura quando toca essa do bicho É o bicho, mulher! Agora tu me ama, agora tu me quer, né? Só porque eu fiquei rico, é o bicho, mulher! Agora tu me ama, agora tu me quer, né? Só porque eu fiquei rico, é o bicho, mulher! É o bicho, mulher! Tentava falar com ela, ela nunca dava bola Na antiga virava cara quando me via na escola Mas o bonde ficou rico, tipo de uma hora pra outra E aquela situação se reverteu e eu tô de boa E hoje anda implorando pra poder ficar do lado Me chama até de amor, no face, no bate-papo Mas aí, eu não esqueço que antes era só bota E hoje tu quero, Chapiran, o mundo da volta Agora tu me ama, agora tu me quer, né? Só porque eu fiquei rico, é o bicho, mulher! Agora tu me ama, agora tu me quer, né? Só porque eu fiquei rico, é o bicho, mulher! Agora tu me ama, agora tu me quer, né? Só porque eu fiquei rico, é o bicho, mulher! Agora tu me ama, agora tu me quer, né? Só porque eu fiquei rico, é o bicho, mulher! É o bicho, mulher! É o bicho, mulher! Tentava falar com ela, ela nunca dava bola Na antiga virava cara quando me via na escola Mas o bonde ficou rico, tipo de hora pra outra E aquela situação se reverteu e eu tô de boa E hoje anda implorando pra poder ficar do lado Me chama até de amor, no face, no bate-papo Mas aí eu não esqueço que antes era só bota E hoje tu quero, Chapiranha, o mundo da volta Agora tu me ama, agora tu me quer, né? Só porque eu fiquei rico, é o bicho, mulher! Agora tu me ama, agora tu me quer, né? Só porque eu fiquei rico, é o bicho, mulher! Agora tu me ama, agora tu me quer, né? Só porque eu fiquei rico, é o bicho, mulher! Agora tu me ama, agora tu me quer, né? Só porque eu fiquei rico, é o bicho, mulher! 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 É o bicho, mulher!